Então a gente vai começar pelo bolso, para o bolso a gente vai precisar de dois tecidos. Aqui eu estou usando a mesma estampa, mas se você tiver com estampas diferentes, fica à vontade, porque uma parte vai ser o forro e a outra parte vai ficar do lado de fora. E esse pedaço de tecido aqui, os dois medem 19 por 11. Vou precisar também de um pedacinho de zíper a metro e um cursor. Aqui eu vou posicionar o zíper, direito com direito, vou fazer uma costura de segurança, depois eu vou colocar direito com direito, vou levar para a máquina e vou costurar. Vou virar e rebater a costura. É isso que eu vou fazer nessa parte. Então ficou dessa forma, agora eu vou pegar o tecido, que vai ser o meu corpo. Aqui eu tenho uma parte de tecido medindo 19 por 19, que eu já passei e estruturei na manta. Fiz uma costura à volta de segurança só para prender esse tecido na manta. Aqui eu também tenho uma marcação. Essa marcação tem 7 cm a partir da borda, porque eu preciso para colocar aqui, olha, para ficar direitinho aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse movimento aqui, vou encostar o meu zíper nessa marcação que eu fiz de 7 cm e vou fazer uma costura aqui, olha, prendendo o zíper. Ficou dessa forma, eu aproveitei e já fiz a costura em volta de segurança, prendendo o bolso e aproveitei e refilei para já ficar limpinho. Agora eu vou pegar uma outra parte de tecido de 19 por 19, que vai ser a parte que vai ficar do lado de fora. Mas antes da gente posicionar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou achar o meio pelo lado avesso, né? Vou colocar direito com direito e vou achar o meio aqui. A partir desse meio aqui, eu vou contar 2,5 cm para lá e 2,5 cm para baixo, porque eu preciso fazer a marcação de onde vai entrar a fivela. Como se eu estivesse fazendo uma caixinha de leite, sabe? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar só na parte de baixo. Eu vou virar o meu tecido e vou fazer a mesma marcação. Agora eu vou abrir aqui, olha, eu já tenho a parte onde vai entrar a minha fivela. Aí eu vou contar meio centímetro daqui para baixo. Você vai deixar ele desse jeito aqui. Então lembrando que aqui tem 2,5 cm, 2,5 cm a partir do meio para cá e 2,5 cm a partir do meio para lá. Aqui tem distância de meio centímetro, faz um quadradinho. Agora eu vou posicionar direito com direito na parte de cima, não na parte onde tem o bolso. Na parte de cima, vou posicionar, vou alinhar aqui, olha, bem certinho. Vou alfinetar e vou para a máquina fazer uma costura exatamente em cima dessa marcação que a gente fez. Costura feita. Agora a gente precisa abrir essa parte aqui do meio. Então para abrir você vai pegar uma tesoura bem no centro aqui, olha, vai abrir com cuidado. E agora você vai até o final. Cuidado para não cortar a costura que você fez. Chegando na costura aqui, aqui perto do final, você vai fazer um V para cá e para cá. E desse lado aqui a mesma coisa. Sem cortar a linha que você fez a costura, tá? Você vai chegar bem próximo. Se você nessa hora tiver aquela tesourinha de precisão, é legal que você vai bem próximo de onde você precisa. Olha, vai ficar dessa forma aqui. Agora a gente vai pegar essa parte e vai encaixar por aqui, olha, por dentro do buraquinho. Agora é importante você ir para o ferro, porque agora você precisa colocar tudo bem certinho aqui. Você vai dando, fazendo assim, olha, com tecido sem puxar para a costura ir se ajeitando. Principalmente nos cantinhos, porque ela fica meio rugada. E aí você vai para o ferro e passa bem, bem certinho essa parte aqui. Alinhando tudinho que você tem aqui embaixo, que a parte de baixo já está certa. Vai ficar aqui, olha, dessa forma. E aqui, o que você vai fazer agora? Você vai para a máquina e vai fazer uma costurinha aqui, olha, ao redor, para rebater essa parte aqui e deixá-la bem certinha na sua bolsa. Agora eu vou posicionar o meu plástico aqui, abaixo da costura de rebate que eu fiz do zíper. Eu vou colocar aqui, olha, bem certinho. E vou levar para a máquina e vou prender aqui, olha, com costura de segurança nas laterais e na parte de baixo. Porque aí eu fico com a parte do bolso também pronta para essa necessaire. Agora a gente vai precisar fazer a alça da lapela. Aqui eu vou utilizar um tecido dobrado, medindo 12 por 17. Vou colocar direito com direito e vou estabilizar em cima de um pedaço de manta, medindo 6 por 17. Vou para a máquina, vou fazer uma costura aqui embaixo e na lateral, deixando uma parte aberta, dando a distância de um pé de máquina. Deixa eu dar uma dica para vocês. Aqui, então, eu tenho a alcinha da lapela, né? Eu fiz a costura em volta, deixando a parte de baixo aberta. E aqui eu faço uma costura na diagonal para quebrar essas pontinhas. Por que eu faço isso? Porque quando eu desviro, ela acaba ficando arredondada na ponta sem ficar torta. Porque quando a gente costura arredondo, se você não tiver muito controle da máquina, pode ser que ela não costure certo. E aí você não vai ter um bom acabamento. Então, agora, com a tesoura, eu vou cortar isso aqui bem próximo à minha costura. Olha o que eu falei para vocês, de ficar arredondado sem ficar torto. Agora, eu vou para o ferro, vou passar aqui e vou fazer um pês-ponto toda a volta para dar o acabamento. A lapela está pronta, agora a gente vai encaixá-la aqui dentro da necessaire. Eu vou pegar a parte que fica do avesso, porque a parte de cima da costura é sempre mais bonita. Então, eu vou posicionar ela dessa forma. Vou encaixar aqui, olha, como se eu estivesse fechando a minha necessaire. Dobrando, tá vendo? Vou centralizar ela bem direitinho aqui. E vou ver a altura que eu quero essa parte aqui. Aqui eu dei um tamanho, gente, mas se você quiser ela mais curta, por exemplo, assim, olha, você fica à vontade. Você vai fazer ela do jeitinho que você achar que fica melhor aí na sua necessaire. A minha eu vou deixar um pouquinho maior, porque aqui ainda vai entrar viés. Então, olha só, desse jeito aqui, eu vou para a máquina e vou fazer uma costura aqui, olha, prendendo essa lapela no corpo. Eu vou assim mesmo, do jeito que ela está aqui para a máquina, porque eu sei que ela vai ficar presa no lugar certo. Aí, esse tiquinho aqui que sobrou, é só a gente retirar. Agora sim, chegou a hora da gente colocar o viés. Aqui eu vou usar o viés industrializado. Eu tenho dois vídeos aqui no canal, um que eu explico como se prende viés fazendo curvas, outro como se prende viés fazendo canto mitrado. Então, se você tem alguma dúvida ou se tem curiosidade de saber como eu faço para prender viés aqui no ateliê, eu vou deixar o card aqui em cima para depois você dar uma olhadinha. E aqui, agora, você vai definir como é que você vai fazer a sua necessaire lilha. Se você vai colocar ela desse jeitinho, vai prender o viés desse jeitinho, deixando os cantos quadradinhos. Se você vai querer apenas arredondar a parte de cima, ou se você prefere fazê-la toda arredondinha, assim, na parte de cima e na parte de baixo. Aí, você vai definir aí a minha. Eu vou deixá-la assim, quadradinha, para ficar diferente da outra. E eu volto para mostrar o resultado final para vocês, já com o botão de pressão aqui aplicado. E assim que fica o resultado final. Fiz ela toda em canto mitrado. E aqui, eu tenho ela toda arredondadinha. Então, se você quiser fazer o meio termo, é só você escolher qual dos dois lados você vai arredondar e você terá o meio termo. Eu aproveitei, quando eu estava prendendo o viés, nessa daqui eu não fiz isso. Mas, quando eu estava fazendo essa daqui, eu pensei e coloquei atrás uma alcinha com pedacinhos de viés. E fiz essa alcinha aqui, olha. Essa alcinha tem um vídeo que eu explico como eu faço. Eu vou deixar o card para vocês aqui em cima também, que é de uma carteira de mão muito legal. E eu ensino como se faz essa alcinha aqui a partir de viés. Então, gente, aqui eu tenho dois tamanhos, tá? Essa eu fiz de 19x19, essa eu fiz de 19 de altura por 16 de largura. Então, você pode aumentar, diminuir. Faça aí do jeitinho que você achar que fica mais bonito, que fica melhor, que atenda melhor o seu cliente.